Olá pessoal, passando aqui para a gente conversar um pouco, Danuzio Laurel, falar da nossa trajetória na educação do Estado do Ceará. Dizer para vocês que sou graduado em filosofia em 2007 pela Universidade Federal do Ceará, professor desde 2007, depois da formatura. A gente vem fazendo esse trabalho aqui na nossa cidade, em Pentecoste, há 15 anos e estamos aí na luta por uma educação de qualidade aqui enquanto no chão da escola. Eu digo que a palavra certa é o chão da escola que faz acontecer o aprendizado. É a busca de querer passar conhecimento que a gente teve na universidade, passar para os nossos alunos. E queremos muito mais, sonhar muito mais, certo? Muito mais queremos uma educação melhor para os nossos filhos. Nosso trabalho aqui na escola há mais de 15 anos, estamos aqui exercendo esse trabalho. E acredito muito na educação como solução das grandes questões, certo? Da sociedade, né? Acredito muito nas políticas públicas para a educação. Acredito também na valorização dos professores. E vem com a gente construir essa educação de qualidades. Tanto, tanto.